No mundo dos quadrinhos, possuímos personagens que inicialmente parecem poderosos, mas o tempo passa e eles se mostram realmente apelões. Esse é o caso de Torque, besta de batalha ou até mesmo em inglês, Battle Beast, que facilmente está no top 3 de Invencível. Ele se mostrou ser forte ao ponto de lutar por um longo período e até mesmo quase matar o vilão mais poderoso da franquia, Tarag. Mas no mundo dos animes, temos um caso diferente, o caso de Boros, que parecia ser um palio duro para o careca do Saitama, mas que foi dizimado em poucos sucos. Porém, ele não é pouca coisa e só teve o azar de encontrar o monstro que era Saitama. Mas eu andei me perguntando, e se esses dois monstros extraterrestres se enfrentassem? Bom, esse vídeo é a resposta. Irei analisar cada um deles, seus atributos e poderes para ver quem iria sair melhor em uma batalha mortal. Lembrando, eu levo em consideração pontos, ou seja, a cada parte eu dou um ponto para o vencedor, mas nem sempre ter um ponto a mais é a vitória certa. Bom, eu sou o Elaminate e fique com o duelo! Torque é um monstro no verso de Invencível. Na questão força bruta, ele é dito no guia ter a capacidade de levantar 20 toneladas. Porém, esse guia é bem antigo, ele foi feito no início da franquia, ou seja, algumas coisas já não valem tanto. Ele no início se mostrou forte ao ponto de vencer Invencível, porém, isso não é nada se comparado mais para frente. Por exemplo, ele se mostrou forte ao ponto de vencer Viltrumitas adultos, que facilmente são capazes de destruir, no mínimo uma cidade grande, ou até mesmo um país inteiro. Porém, ele é superior a isso, pelo fato de ser comparado a Invencível, que tem força para destruir um planeta com o auxílio de seu pai, da deus e a ajuda do Space Racer. Torque rivalizou com Jogunas, que são uma das poucas raças que podem ferir Viltrumitas, e seu poder é no mínimo multicontinental, já que ele também rivalizou com o regente do Império de Viltrum, que era superior a todos até aquele momento. Mas, vamos ver no total, Torque seria no mínimo multicontinental. Boros é um dos personagens mais fortes e perigosos que Saitama enfrentou na franquia de One Punch, e seu perigo também é resultado de sua incrível força. Ele é forte o bastante para desferir socos em Saitama, que fez o careca voar alguns metros para trás. Além disso, o choque entre os golpes desses dois foi forte a ponto de criar uma imensa explosão no local onde estavam. Porém, isso não é nada. Boros forçou Saitama a ficar em uma posição defensiva para receber menos danos, e além disso, ele conseguiu acertar um soco em Saitama com tanta força, que o fez atravessar boa parte de sua nave. E ela era extremamente gigante. Boros conseguiu chutar Saitama com tanta força, que ele foi jogado da Terra para a Lua em questão de segundos. Boros se torna mais forte à medida que usa das suas transformações. Bom, esse ponto é complicado de ser dado. Boros é forte e se torna mais forte ao decorrer que se transforma, enquanto Torque não possui transformações. Porém, ele já é bem mais forte em sua forma base do que Boros. Então, irei dar esse ponto para Torque, mas ao me ver, Boros não estaria muito longe, mas ainda seria um pouco inferior a Torque. Em velocidade, Boros é provavelmente um velocista em seu verso, sendo capaz de efeitos incríveis como acertar um soco em Saitama, que estava se segurando. Mas ainda é muita coisa, ele também conseguiu acertar Saitama na Lua em questão de segundos. Além disso, ele conseguiu desferir golpes rápidos em alta velocidade em Saitama. Além de que, Saitama ficou surpreendido ao ver a velocidade que Boros avançava contra ele. Torque é extremamente rápido, ao ponto de conseguir lutar com o Tarog de igual para igual por vários dias, e pelo planeta todo. Tarog é rápido ao ponto de ser comparável a invencível Yam Miniman, e ambos são capazes de viajar lutando por todo o planeta Terra, como é mostrado na animação e até mesmo nos quadrinhos. Sendo isso, uma velocidade bastante considerável. Bom, pelo fato de Torque ter menos feitos aparentes de sua velocidade, eu iria dar esse ponto para Boros, que mostrou feitos mais concretos de velocidade ao atacar Saitama. Porém, caso você ache que Torque seja mais rápido via alguma coisa que eu não citei, deixe nos comentários. Battle Beast é extremamente resistente. Ele consegue facilmente tancar golpes de invencível em início de carreira. Além disso, consegue lutar de igual para igual e vencer Rognars, que tinham força para ferir Viltrumitras adultos. Além disso, Torque conseguiu aumentar pancadas de Tarog por dias de luta, que facilmente tem força para destruir um continente todo, visto que é superior a invencível nesse mesmo tempo. Porém, Torque sobreviveu à explosão de Viltrum, porém, ele estava um pouco distante e, além disso, ficou desmaiado. Provavelmente, ele é multicontinental ou até mesmo planeta, mas eu irei encaixar ele com o multicontinental, pelo fato do mesmo não ter ficado mais perto da explosão do planeta. Boros se mostrou ser extremamente resistente, pois diversas vezes aguentou golpes normais de Saitama. Ele sofreu alguns golpes consecutivos do mesmo, que provavelmente iriam matar. Porém, ele sobreviveu graças à sua imensa regeneração. Entretanto, ficou vivo por um minuto ou dois após Saitama ter conseguido refletir o seu canhão que ruge, Estrela em Colapso. Mostrando assim que ele é resistente, mas sua verdadeira durabilidade vem de sua regeneração, que o recupera inteiramente após ser feito em pedaços. Ele, provavelmente, tem uma resistência a nível continental, ou até mesmo multicontinental. Bom, esse ponto irei dar para Torki, que mostrou mais feitos de resistência ao entrar em uma explosão planetária, e até mesmo golpes de seres poderosos como Tarag. Entretanto, a vantagem de Boros é sua incrível capacidade regenerativa, aonde ele consegue sair de uma situação de quase morte algumas vezes contra Saitama, como nas socos normais consecutivos. Ele dá esse ponto para Torki, mas caso pense que pela regeneração esse ponto seria do Boros, deixe nos comentários. Eu irei ler. O grande triunfo de Torki é o seu arsenal. Batopiste possui algumas armas, como por exemplo, uma espada, uma clava e uma espada grande. As armas se mostraram fortes ao ponto de danificar Viltrumitas adultos e até mesmo Rognas. Porém, Torki é uma arma ambulante. Ele, por claramente ser uma espécie de felino, ele possui garras bastante afiadas. Além de igualmente dentes poderosos, que são capazes de ferir o Viltrumita mais forte de sua época. Novamente, Tarag. Battle Beast também possui uma armadura. Porém, ela não se mostra ser nada especial, além de aguentar alguns golpes de Viltrumitas, por exemplo. Agora, o grande triunfo de Boros é os seus ataques de energia. Em especial, o seu ataque mais poderoso. Dito ser capaz de varrer toda a superfície terrestre. O canhão que ruge, estrela em colapso. Sendo um ataque extremamente poderoso. Porém, que nunca foi usado de verdade, já que Saitama impediu isso. Boros utilizava de uma armadura que servia para limitar o seu poder. Bom, nessa questão de versatilidade de combate, irei dar esse ponto para Boros. Que possui bem mais formas de atacar Torki. Enquanto Torki se limita ao ataque físico. E Boros possui ataques a longa distância e curta distância. Bom, o confronto. Ambos iriam começar de uma forma mais bruta. Nenhum dos dois liga muito para enrolar nas lutas. Pelo fato de Boros ter tentado várias vezes finalizar Saitama. E Torki matar seus oponentes de forma brutal. E até mesmo ter vencido rapidamente Invencível em seu início de carreira. A batalha seria intensa. A armadura de Boros seria destruída rapidamente. Enquanto seu oponente era mais forte e resistente. Porém Boros teria uma grande vantagem ao seu lado. A sua regeneração. Torki teria que ficar golpeando muitas vezes Boros. Para que ele tivesse uma regeneração desacelerada. E perdendo efeito. Bom, agora o veredito. A vitória de... Torki, besta de batalha. Torki conseguiu lutar por dias com Tarag. Mesmo ferindo. E se ferindo mais. Ele conseguia lutar com seu inimigo. Ele teria energia o suficiente para ficar desgastando Boros. Até sua regeneração começar a perder efeito. Pelo fato de quanto mais ele apanhava. Mais sua regeneração ficava menos efetiva. Exemplo. Foi quando ele foi acertado pelo soco sério de Saitama. Um triunfo para Boros. Seria usar a sua explosão meteórica. Onde ele transcende os limites físicos da sua carne. E fica mais rápido. E mais forte. Além disso. Ele poderia usar o canhão que ruge. Estrela em colapso. Mas remover seria pouco efetivo. Já que ele não pode usar a explosão meteórica por muito tempo. Pois esforça muito seu corpo. E encurta sua vida. Além de que. Torque recebeu socos diversas vezes de Tarog. Que é facilmente continental. Além de ter sobrevido ao dano parcial da explosão de Filtron. Bom. Esse foi o meu veredito. Se você tem outra opinião. Deixe nos comentários. Eu irei ler. Me dá um coração. E se possível te responder. Bom. Se não for inscrito. Se inscreva no canal. Se gostarem do vídeo. Deixe seu like. Se não gostarem. Põe o seu dislike. Vai me deixar triste. Mas. Vai estar me ajudando mesmo assim. E é isso. Eu sou o Illuminati. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí